e não me avisou que esse trem tava quente demais e não comer pouco arroz que tem muita carne hoje né tem muita carne hoje eu vou comer pouco arroz e aqui é um pirão pirão de farinha olha aqui olha que a delícia um pouquinho pirão de farinha eu falei de nordestina feijão só que eu não quero não porque você não come feijão que eu não gosto não os amigos não gosta eu quero a gente mesmo eu eu como não vou dizer que não eu não como viu mas tá gostoso feijão tá gostoso só que eu não quero não agora chegou a hora boa a hora da glória tão bonito olha que picolé bonito olha chegou a hora boa vou tirar olha outro pedaço gostoso olha então eu tô hoje olha isso aqui tá parecendo um disco voador ó disco voador ó isso aqui é um picolé é um disco voador que desculado assim ó ó e já chega tô gostando demais né meus amigos então aqui eu vou tirar mais mais um pedaço aqui ó um olha quer ver emendado olha tá bom agora tá bom agora que tem um dois três quatro cinco cinco pedaço para ir e eu vou começar a passar bem logo porque senão mulher vai tirar e é bem porque senão a mulher vai vir aqui ela vai querer tirar aqui ó aqui tá bom agora que é Hut Greenwood não vão ter um pouco agora porque senão é um pouco agora com uma coisa de Tô tortosmo Hum, faça minha bonita, ó Taca tá viva Hum 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 Deixa eu comer picolé Hum Hum Picolé tá tão gostoso Tá dando tosse picolé Hum 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 Eu vou dar pausa Hum 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 Eu quero dar picolé um pedaço de carne que eu tô comendo Eu quero ver, gente, o seu saco Hum 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 Tá perdendo Hum 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 Um Hum 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 Tô cansado, igual eu quando trabalho Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Tô cansado Meus amigos Um, dois, três, quatro, cinco E eu fiquei só com o picolé e o disco voador Até pra vocês desejar, deixa a mistura pros outros Viu? Depois eu não quero um vídeo aí pra vocês ficarem falando Ah, come tudo, não deixa nem pra família Um pedacinho assadinho aqui, bobando Um pedacinho assadinho aqui, eu tô cansado, né? Nossa, eu tenho um pé de cebola Uma coisinha bonitinha, engraçada Deixa eu comer meu picolé, porque senão Essa mulher fica aqui no ventre, que é a minha mistura Tirei pra, botei já pra ela ali, ó Hum, olha aqui, olha Esse é um doutor, já Bonitinho, ó Deixa o seu pedaço aqui Deixa Come só esse aí Não, já deixei aqui Eu vou tirar esse seu pedaço daqui, porque tu vai comer tudo Deixa o mesmo pro outro Vai comer demais já Por isso que eu não gosto Já chega Vocês viram aí, né? Eu tirei do meu prato, botei e aí Eu fiquei com o disco voador E o picolé Ela foi e carregou do meu prato aí, ó Aí, ó Deu até agora, meu Deus Eu tenho vontade agora de me levantar Eu tenho vontade agora de me levantar